Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai gravar o desafio do isopor na piscina E hoje quem está aqui comigo é a minha amiga Nicole Olá pessoal E agora eu vou explicar como vai ser o desafio A gente vai jogar o isopor e ele tem que passar por cima do guarda-chuva E sair na piscina Então, já deixe seu like e se inscreve no canal e bora lá Vai virar para a mamãe agora para ver que comece Vai virar para a mamãe agora 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 Nicole vai iniciar agora Vamos lá, vai jogar o isopor Vamos lá Acertou o primeiro O segundo caiu fora Agora é a vez de Regina Agora é a tua vez Regina Não foi Regina Tem que ser por cima Tem que ser por cima Regina Então na primeira rodada Nicole 1 a 0 Vai agora Nicole Não passou Não passou Vai Regina Vai Regina Agora segunda rodada de Regina Vamos lá Concentração Não foi por baixo Não foi por baixo Está ruim Regina Está ruim Agora 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 é a tua vez Agora é a tua vez Regina Capricho aí Vai Regina Está jogando para cima da cabeça Tem que jogar para cima do guarda-sol Passou Passou mas não caiu Passou mas não caiu A Nicole Eita Esse pequeno é mais difícil Porque o vento carrega Vai Regina Agora é a tua vez Eita Eita quase Passou mas caiu fora da piscina E o pequeno Agora é o pequeno agora Regina O pequeno Vai Regina Agora é a vez de jogar o pequeno Vai Não foi Agora é a tua vez Nicole Olha Passou Passou O segundo Passou Nicole já conseguiu Três vezes Regina Até agora não conseguiu nenhuma Vai Regina Agora é a tua vez Olha Conseguiu Conseguiu uma É O pequeno não passou Agora é a vez Nicole Vai Nicole Olha Caiu fora Conseguiu um pequeno Quatro pontos para Nicole E um ponto para Regina Regina agora é a sua vez Vamos lá Vamos lá Eita Não foi O pequeno não foi Vamos ver o grande agora Por baixo no vale Por baixo no vale Tem que ser por cima Esse é o desafio do isopor Aqui na piscina Nicole passou direto Foi muita força O segundo caiu O segundo caiu O segundo caiu Olha Vai 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 Regina Olha Não foi Não subiu nem para cima da Do guarda sol Vai Nicole Agora é a tua vez Nicole Não foi Também não foi Agora é a tua vez Regina Vamos lá Ei Não foi Não foi E Nicole conseguiu Mais uma vez Vai Regina Agora é a tua vez Regina Vai Regina A gente está muito distante Do guarda sol Regina não pegou o jeito A gente não pegou o jeito De arremessar o isopor A gente já pegou o jeito Já Olha Oito Agora é a minha vez Eu vou conseguir Vai Regina É Olha aí Conseguiu Agora o pequeno Ei Conseguiu Conseguiu Vai agora é a tua vez Nicole Olha Olha Está quanto Oito É É a minha vez Vamos lá A última rodada agora A última rodada do desafio do isopor Nicole está ganhando Ei Nicole conseguiu Mais uma vez Oito Ei Agora a vez Regina Regina Última rodada Regina Na última rodada Você consegue Vamos lá Passou perto Agora Agora o pequeno Vai Ih Nem passou Então agora Encerramos agora O desafio Do isopor E o placar foi quanto? Oito a três Oito a três Então Quem perdeu Vai levar o que? Vai levar o isopor Vai quebrar o isopor Na cabeça É para quebrar o isopor Na cabeça Vamos lá Nicole vai Vai quebrar o isopor Ei Então pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Já deixe seu Hey Like E se inscreve No canal E tchau Tchau Um beijo